Meu nome é Sónia Matos, mediadora sociocultural há cerca de 18 anos, vice-presidente da Associação AMUCI, Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas e hoje é com orgulho que aqui estou para agradecer ao FAP por ter apostado em nós e temos cerca de 60 mulheres ciganas em ações de formação. Obrigada pela Estratégia Nacional.